Hoje nós vamos de reflexão, eu já gravei esse vídeo 1, 2, 3 e a tela fica travando, fila da mãe, é pra mim desistir, mas eu sou um pouquinho temosa, só um pouquinho, vamos lá, a parola já vai, fala assim ó, controle sua mente, isso é difícil pra caramba, a felicidade e o sofrimento não estão nas coisas em si, mas na forma como nós relacionamos com ela, desamonja, mudita, quando estou serena, tudo leva a sério, segundo o budismo, pensar de maneira mais positiva, manda os problemas para longe, os problemas, olha ao redor com amor, tudo depende das pessoas para existir, até mesmo a cadeira que a deixa mais confortável, é preciso olhar para o outro sabendo que, com certeza ele fez algo de bom, isso nos faz perceber que vivemos numa imensa rede de bondade e respeito e amor, seja dono de sua felicidade, quando temos boas ações, plantamos sementes que vão florescer em felicidade, o mesmo se aplica em ações negativas, devemos perceber que somos portadores da própria felicidade, isso nos faz refletir antes de agir, pensar e falar, alegre-se pelos outros, quem nunca inventou, e deita, quem nunca invejou a sorte da amiga, que ganhou uma promoção de trabalho, tente reverter esse sentimento, o Buda diz que se alegre com a felicidade do outro, faça com que tenha a felicidade futura também, ai que bonitinho, orienta o monge, a monja, né, pratequem o desapego, uma das principais lições do budismo, é praticar o desapego, o apego é uma mente egoísta, que faz você pensar só em si mesmo, e não no outro, além de gerar sofrimento, caso você perca, é ruim perder, né, então isso causa, Viva cercado de gente do bem, tempo perto, amigos, que faz florescer ao seu lado bom, não deixe que gente estressada, a faça perder a fé na vida, desejo bem a elas, e peça que consiga se libertar desse estado negativo, ensina a Budista, é só, só vá até onde lhe der, ixi, Mário, eu preciso disso, segundo a monja, é importante buscar locais que lhe deixe confortável e feliz, porque se arriscar no parque de diversões, seus brinquedos causam medo em você, é preciso descobrir o que nos faz bem ou não, Então, explica, explicar não tem dúvida, né, tem que respeitar, tipo assim, os limites nos deixam mais leve, você rai no brinquedo, o marido morre de medo de altura, né, então tipo assim, se ele tem medo, por que ele vai subir naquele alto? Eu faço isso, depois eu tenho filmes de terror. O budismo ensina a aprimorar a virtude da paciência e da compaixão e do amor, assim, não haverá espaço para esse sentimento. Controle suas expectativas, manter os pés no chão é bom, caminho para viver melhor. Quem tem muita expectativa, tem mais chance de se frustrar e que gera sofrimento, viva um equilíbrio, deixa a vida fluir. Tudo é permanente neste mundo, diz a budista. Hum, não é agora que posso transformar o mundo melhor para amanhã? Aí, vamos lá, eu já tinha feito esse vídeo várias vezes, eu vou repetir as frases que eu fiz no outro vídeo que não deu certo. É tipo assim, ó, eu gosto de assistir o Dr. Lair Ribeiro, ele sempre diz assim, que a nossa mente sempre está cheia de algo bom ou de algo ruim. Geralmente é coisa ruim, a gente nunca está pensando em ganhar um bucle de flores do marido, eu nunca estou pensando que ele vai me presentear com a caixa de chocolate, e quando ele sai assim para jogar, a gente sempre está pensando que ele está botando dois de pau na gente, então a nossa mente sempre está focada no negativo, infelizmente. Eu, quando eu saio de casa, eu dificilmente levo meu celular, eu deixo em casa, aí, ou seja, por quê? Eu também estou com medo de ser assaltada, na verdade, eu estou com medo de levar meu celular, estou com medo de levar um soco e reagir, porque eu sou muito, assim, ansiosa, quando eu vejo que uma pessoa vai fazer algo, já vão lá e tu toma a frente, entendeu? Eu estou com esse defeito, e eu sou muito criticada por isso, por causa que meu marido ele me critica muito e isso dói pra caramba. Então, eu acho assim, se o filho da mãe viesse e me assaltasse com uma coisa, eu não ia dar uma voadora nele por causa do celular, eu ia dar uma voadora pelo sushi que eu levei e eu achava necessário ele chegar gritando, entendeu? Aí, como eu sou desse jeito, eu já evito não levar o celular, ou seja, as nossas mentes sempre estão assim, ó, pensamos em coisas, quando eu vou, eu dirigia moto, eu era o pipoco do trovão, ou buscava meu filho na escola, eu ia trabalhar de moto, então, eu assisti, não, aí uma pessoa foi e disse assim, sim, eu tenho cuidado com aquele, tu vai bater na moto e tu vai ser responsável pela morte do teu filho. Cara, botei aquilo na minha cabeça como se fosse uma verdade, sem de cristo poder. Então, aí, um belo dia, vim da escola que fui buscar meu filho, mori na Silva Saulo e bati no ônibus, bati no fundo do ônibus, o ônibus estava parado, graças a Deus. Fiquei super nervosa, olhei assim pra trás, mori e estava abraçado no meu corpo sexy, então, desde aquele dia, eu travei, não consigo mais passar marcha, não consigo acelerar, por quê? Porque na minha mente ficou que eu era responsável de tirar uma vida, seja do meu filho ou de qualquer outra pessoa. Aí, ou seja, olha a mente da gente, por que eu não pensei em desviar do ônibus, por que eu não pensei em criar uma asa e voar, né? Porque eu não pensei em as coisas, só pensei em matar. Infelizmente, é tipo assim, ó, as mulheres que a gente assiste, né? Do vizinho, que elas apanham. E, infelizmente, a gente vibra naquilo, né? A gente diz assim, se fosse comigo, eu dava uma voadora, eu dava um mortal combate, dava uma quebrada. Quando acontece com a gente, a gente simplesmente não fica com tanto medo daquele caba estar espancando a gente, que a gente não sabe nem como reagir. Aí, tipo assim, tem mulheres que matam os maridos, tem homens que matam suas esposas, tem mães que matam seus filhos. Aí, ou seja, a gente vive num mundo assim, tão com falta de amor, com um pensamento só negativo, que não tem como, infelizmente, a gente se alimentar de coisas boas. Por que? A gente assiste coisas ruins. Então, aí, tipo assim, né? Vamos lá. Controle sua mente. A felicidade e o sofrimento só dependem de mim e de você. Olha ao redor com amor. Não é difícil você olhar. Eu tava assistindo uma coisa muito... Ah, me lembrei. É, aquelas crianças que, lá desse país aí, que o povo tá fugindo, né? E eu chorei a noite toda, pensando como é que... Uma mãe passou o bebezinho pra o policial, pro soldado, e eu fiquei preocupada. Meu Deus do céu, estão tudo numa guerra. Se a criança é um bebezinho, 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 se vão dar o que de comer aqui no carro lá. Não tava preparado para salvar essas crianças. Então, eu fiquei toda... Os pensamentos. Pensando, né? E eu... Ai, tem vontade de chorar. Então, o que que eu fiz? Eu disse, Senhor Jesus, acalmar a minha mente. Fazer com que eu vá com energia positiva, e chegue lá, e veja como essa criança tá. E depois o Senhor me mostra esse vídeo, sei lá, um filho de Deus me manda esse vídeo, que alguém tomou conta dessa criança. Ai, eu fui tão assim, foi tão mágico. Eu fui lá, cuidei das crianças, das crianças no plural, cuidei da mãe também. Eu falei assim pra mãe, eu disse, olha, eu tô representando você, como mãe, eu tô com o teu filho, teu filho tá bem, tá? Aí eu fui, pensei assim, né? Eu como mãe, eu falei assim, como é que tá o meu filho, Jesus Cristo, não sei o que lá. Aí fui lá na mãe, falei que eu tava tomando conta do filho dela, como se fosse meu filho. Fui lá no filho, e falei, me veja como eu sou, como eu seja a sua mãe. E cuidei dessa criança. No outro dia, eu tava assistindo, que eu fico doente, quando eu vejo uma coisa assim, e eu quero reazitado. Aí eu fui e vi as, as mulheres lá, os soldados lá, limpando a boquinha da criança. Tinha pessoas lá, preparadas para cuidar daquela criança. Depois eu vi a mãe pegando a criança. Eu chorei igual eu condenada. Então, tipo assim, sabe? É aquele negócio. Não é porque você recebeu um vídeo ruim, que você não pode vibrar pra aquela coisa, não acontecer mais. Entendeu? Eu me coloquei no lugar da mãe, me coloquei no lugar da criança, que eu não queria ser separada da pessoa que eu amo. Então, graças a Deus, para a glória de Deus, eu vi o resultado bom, né? Aí, esse aqui, ó. Seja dono de sua felicidade, né? Quando temos boas ações, plantamos sementes que vão florescer em felicidade. Mesmo se aplica em ações negativas. Isso eu sempre falo, eu acredito nisso. Se você não planta o pé de manga na sua casa, com medo de, no futuro, as crianças ficarem jogando pedra, de estar incomodando, então, infelizmente, você nunca vai ter uma sombra, um pipoco do trovão na sua porta. Você não está pensando no seu neto, num futuro. Entendeu? Então, tipo assim, é igual que te passam as boas ações. Eu tenho uma, 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 uma escrita, uma amiga, quando vou citar o nome dela, que ela, assim, que ela fizer por mim, eu fico offline. Então, ela, ela recebe um auxílio de doença, e, então, é uma pessoa que depende dos outros a fazer as coisas para ela. Então, ela, ela diz assim, sim, eu, eu senti no coração a vontade de fazer isso. e, às vezes, ela passa seis meses, ela diz assim, foi pouco, foi pouco da Silva Salva. Mas, tipo assim, aquele pouco, foi o pipoco do trovão. Entendeu? Então, tipo assim, essa ação que ela faz na minha vida, eu, eu fico grata, e eu fico alegre. Então, não vou, não vai ser eu que vou agir na vida dela, vai ser o agir de Deus. Ela, ela tem me colocado no meu lugar, por eu não estar recebendo o salário do YouTube, porque vocês estão vendo que minha visualização tá ouvindo pouco do trovão, né? Então, eu achei, aí, tipo assim, se alegre pelo, pelos outros, né? Quem nunca invejou a sorte de uma amiga que ganhou uma promoção de trabalho, né? Eu já tive, eu já fiquei com raiva, porque eu achava que eu trabalhava mais do que a espécie extinção, e eu falei assim, por que ela e por que não eu? Eu fiquei com inveja. Mas, depois, eu fiquei olhando assim, é, ela levava muitos gritos, era muita cobrança em cima dela, porque ela tinha cobrado a gente. Então, depois, eu agradeci a Deus, Deus, obrigado por não ter me dado esse carro. Na hora, a gente fica com inveja, porque a gente se sente incapaz, a gente se sente pequenininho. A gente não se sente o pipoco do trovão. Mas, aí, depois, eu agradeci a Deus. Aí, tipo assim, pratica o desapego. É, tipo assim, né, o apego é uma meta egoísta, que faz com que você pense só em si mesmo, e não no outro. E isso é verdade, né? A gente sempre tá pensando nas melhores roupas, nos melhores tudo, só que a gente, os outros que ser ferro, os outros que vão comprar. Viva cercado de gente do bem. Isso é verdade. Eu, graças a Deus, eu tenho pessoas, realmente, que chupam a minha energia. Eu tenho pessoas que são negativas, que sempre cheguem, eu tenho vontade de nem sair da cama. com tanta, assim, pessoas falando coisas pesadas, português pesado. Só vai até onde der. Eu só vou onde eu, tipo assim, eu tô um defeito comigo. Eu não entro na sua casa se você não me convidar. E eu acho que eu só vou até onde você me permitir. Eu tenho, assim, igual o Cosme, da Silva Sala, chama a bichinha da cabeçona e chamo só pessoas especiais da cabeçona. Então, tipo assim, porque eu tenho essa liberdade, eu me vejo como uma pessoa da família, e, tipo assim, eu entrei, mas pra eu sair é só você dizer, assim, eu não gostei que tu me chamasse de bichinha da cabeçona. Morreu, mas lembra. Não vou ficar com a raiva de tu e vou respeitar, porque às vezes as pessoas se sentem mal, não tá o povo, o trovão, e aí o bichinho da cabeçona. Entendeu? Elimina a raiva de sua vida. Isso é difícil, né? Mas eu acredito que seja possível. Eu, às vezes, eu boto música, eu boto funk, vou dançar, às vezes eu boto sofrência e vou sofrer, às vezes eu boto louvor, eu escuto padre, papa, eu saio escutando bispo, eu saio escutando todo mundo que fala da palavra pra tirar a raiva de dentro de mim. Controle sua expectativa. Eu sempre controlo minha expectativa. Porque, tipo assim, eu não posso confiar no outro, né? Porque, tipo assim, às vezes quando eu gravo aqui para o YouTube, eu digo, meu Deus, será que vai chegar aqui entre as visualizações? Então eu tenho que parar com essa expectativa, porque eu dependo de vocês. Não é de mim, o meu trabalho eu faço, porque isso aqui é uma empresa, né? Então eu tô trabalhando. Então eu não posso criar a expectativa em cima de vocês. Eu tenho que criar a expectativa em cima do meu trabalho. Então, tipo assim, se eu tiver que fazer um trabalho bom, vai ter o reconhecimento. Então se eu não tiver, o reconhecimento vai vir de vocês. E não like, e não visualização, e não compartilhação. Consegui traduzir? Misericórdia 14 minutos. Então eu espero que vocês gostem para o alto e avanço. Eu vou ver se amanhã, amanhã eu faço uma live, porque hoje eu estou brincando de arrumar a casa. suvágo, fédense, suave, vai ficar e chega. Então vamos lá para o alto e avanço. Tchau, tchau. Tchau.